Fábrica dos biscoitos... Eita, caralho! Que porra! Manju, o papelão tá aqui! Manju! Meu Deus, ele tá aí fazendo biscoito! Ele tá aqui fazendo biscoito essas horas! Opa, papai! Papai Noel! Só sabe falar isso, filho da puta! Ele tá drogado! É muita farinha no nariz! Eita, que parê! Eu tô fudinho! E os caras? É bolacha, caralho!